O supermercado JL convida a todos para mais um sorteio de uma moto zero quilômetro em comemoração ao seu 21º aniversário. Não perca! A promoção de aniversário de 21 anos no supermercado JL continua a todo vapor. E o próximo sorteio é no dia 21 de abril. E para concorrer você já sabe, a cada R$ 30 em compras contendo 5 produtos das marcas Mabel, Refrescante ou Sandela, você ganha um cupom. Depois de preencher e colocar na urna, é só torcer.